Os bancos demonstraram nesse SIAB que estão bastante interessados em internet das coisas. Como é que você está vendo essa demanda, o interesse dos bancos por essa nova tecnologia? Bom, muito interessante saber que eles estão interessados porque realmente o IoT tem muito a agregar para o mercado financeiro. Hoje em dia o mercado de agronegócio é um setor bastante dependente de financiamento e nós temos soluções que ajudam tanto os bancos quanto o setor do agronegócio a conseguir financiamentos mais interessantes e também reduzir todo o risco de recebíveis dos bancos. Então o agronegócio é uma das soluções que a gente vai falar aqui, mas realmente tem várias outras soluções, score de risco, antifraude. A IoT pode ajudar muito o setor financeiro de forma geral a ganhar produtividade. Como é que a Embratel está preparando a sua rede, o grupo, é claro, está preparando as suas redes para a oferta massiva de IoT? Você já tem rede NB IoT, por exemplo? Excelente pergunta. A gente tem duas redes, estamos lançando duas redes agora, Narrowband IoT e KTM. São duas redes totalmente dedicadas à IoT, que não concorrem em consumo com a rede massiva, não compartilham as mesmas redes que as pessoas usam nos smartphones. Então a gente está muito bem preparado, tanto na área de conectividade, tanto na área de data analytics, data science, data center, hosting cloud. Temos vários serviços para o setor financeiro que compõem uma solução de IoT. O IoT não é só o dispositivo, é todo um conglomerado de soluções que formam realmente, e que entregam valor, e formam uma solução e entregam valor para o cliente. Além do agronegócio, que outras aplicações, agronegócio, imagino que monitoramento das safras e etc. Mas que outras aplicações que os bancos podem se beneficiar com o IoT? Nas nossas redes a gente trata dos dados de todas as pessoas, sabemos a localização de todas as pessoas. E para o antifraude a gente tem essa informação e consegue compartilhar essa informação em tempo real, e que reduz drasticamente o risco de fraude dos bancos. O que a gente sabe hoje, infelizmente, é uma fonte de renda do cybercrime. Então, o antifraude com localização em tempo real, mais todos os dados que nós temos, de toda a base de mais de 60 milhões de clientes, ajuda muito o setor financeiro a compor essas soluções, junto com os sistemas legados que já existem no setor. Ontem, um porta-voz do Banco Itaú, num painel de tecnologia, ele falou que havia uma dificuldade de relacionamento dos bancos com as operadoras, e que isso, para a oferta de novos serviços baseados em plataformas, isso tinha que ser um pouco mais azeitado. Qual é a dificuldade das operadoras trabalharem com bancos ou vice-versa? Nós construímos umas soluções baseadas em APIs abertas, que podem ser consumidas pelos bancos ou qualquer outro agente do setor financeiro. Então, no nosso caso, essa afirmação não é válida. A gente já construiu um sistema totalmente aberto, exposto, APIs expostas, que não geram nenhuma fricção entre operador e banco. Certo. E a Embratel está preparada para a oferta de IoT? Com certeza. Estamos mais preparados do mercado e realmente construímos uma equipe especialista nisso para desenvolver essas soluções. Então, o resultado desses produtos que a gente está levando no mercado é já de uma construção que vem há um certo tempo em andamento.